A vacina significa esperança, significa saúde, significa vida. Nós somos gratos ao governo federal que nos oportuniza estarmos aqui vacinando. E a prefeitura está fazendo a sua parte, montando toda uma estrutura, colocando aqui carros à disposição dos idosos que não têm o seu transporte para voltar para casa, com toda uma equipe aqui disponível para poder fazer a vacinação do maior número de pessoas possíveis. Hoje, com um número muito grande de profissionais da saúde que estão vindo para cá também. Fico muito feliz em saber que minha mãe já foi vacinada, entendeu? É o menos uma preocupação. Espero que chegue mais remessas para quase todo mundo tomar e a gente poder imunizar as outras pessoas que estão faltando, que estão na fila. Isso é muito importante. Eu acredito que hoje nós vamos ter um número recorde de vacinações aqui. no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, bem como em todos os centros de vacinação da prefeitura.